Primeiramente, nós estamos, juntamente com a Fundação de Equipargas, fazendo o mapeamento das oportunidades negras. A Copa do Mundo é um evento privado, é um evento que pertence à FIFA, mas existem milhares de oportunidades em diversos momentos. Agora, por exemplo, é o momento da construção das arenas, o momento da construção das obras de mobilidade. O que é que nós estamos fazendo? Mapeando todas essas oportunidades para que as mil e pequenas empresas tomem conhecimento. A maior carência que as mil e pequenas empresas têm é a carência da informação. E nós, como SEBRAE, temos que dar essa informação. Temos que articular com os outros órgãos, com os outros poderes, para que as empresas mil e pequenas tenham essas informações e, por isso, o futuro de se engajar neste evento que envolve muitos grupos de organização.